Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bianca Celoto, treinadora da Okim Fala. Tá começando mais um Okim Talk, este programa bonito, gostoso, maravilhoso, que ajuda você a elevar o seu poder de comunicação, expressão e oratória com bate-papos, entrevistas, muita dica e muita informação pra você que curte esse assunto e quer se inteirar, quer ficar experto em comunicação. Pra você que está nos assistindo pelo YouTube, se não tá inscrito aqui no canal ainda, meu Deus, tá na hora, né? Se inscreve aí, ativa o sininho, porque toda semana tem Okim Talk, tem episódio novo aqui do nosso programa e você também pode nos ouvir. Pra você que está nos ouvindo pelo Okim Talk Podcast, segue a gente nas maiores plataformas de streaming, toda semana tem episódio novo e a gente vai falar desse assunto de uma maneira muito leve, que vai ajudar você a ter mais consciência sobre o seu poder de comunicação e como fazer pra amplificar a sua voz. Combinado? Roda a vinheta! Minha gente, estou muitíssimo bem acompanhada hoje deste homem de garbo e elegância, moreno alto, bonito e sensual. Pedro Chiroma está participando do Okim Talk de hoje. Nada mais, nada menos do que meu digníssimo cônjuge. Tudo bem, Pedro? Você é presente pro pessoal aqui. Tudo bem, gente. Tudo bem? Tudo bem a todos? Deixa eu avisar que o Pedro é o homem dos bastidores, né, Pedro? Dá o que fazer pra arrancar esse âmbito e botar ele na frente da câmera. E aqui, ó, hoje ele topou. Então vocês valorizem, tá? Vocês valorizem esse programa, porque a gente conseguiu colocar esse homem na frente da câmera, gente. Isso aí, gente. Muito chique, vocês são muito especiais. Só pra vocês que ele topa. Estou fazendo um esforcinho aqui, porque vim compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, né, com as coisas que eu trabalho nos últimos anos. Eu sou engenheiro de formação e nos últimos três, quatro anos venho atuando na área de marketing. Hoje em dia sou eu que cuido das estratégias das empresas do Grupo Okim Fala e também dos nossos clientes na Okim Fala Digital, que é a nossa empresa de assessoria. Pois é, o Pedro é o marqueteiro do Grupo Okim Fala, diretor de marketing das nossas empresas e também que cuida de todas essas estratégias, né, Pedro? Obrigada pela sua participação. É um prazer. Você tá lindo, tá? Nossa. Olha, nossa, gente, é isso. Vamos lá. Junto comigo tá aqui também, com a gente nesta mesa, a honra de receber Priscila Mota. Priscila Mota é jornalista, criadora de conteúdo digital. Pri, é um prazer ter você aqui. Obrigada por ter topado participar desse Okim Talk pra gente falar um pouquinho sobre esse assunto, né, tão borbulhante que é a geração de conteúdo pra rede social e a comunicação na rede social. Obrigada pela participação. Se apresente para o nosso povo. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui, né, nesse programa, nesse canal que tá super comentado, engajado. Eu espero que esteja. Todo mundo querendo melhorar a comunicação. Olha que coisa boa, né? Eu sou Priscila Mota, então sou jornalista. Tenho 12 anos de experiência em TV e 10 anos de formada. Por que a experiência é maior? Engraçado, né? Mas é que eu comecei a estagiar já no primeiro ano de faculdade. Então, já passei pela TV da universidade lá, como produtora, repórter, apresentadora. E aí, depois disso, segui, então, para as afiliadas Globo. Passei por três afiliadas Globo no interior de São Paulo. Agora, recentemente, né, engajei de vez nessa imensidão de possibilidades que é a internet. Então, já fazia algum conteúdo enquanto estava na TV, mas agora, de vez, carreira solo. E, gente, treinadora da OkFa, meu amor! A gente só traz, gente, aqui, ó, que é o que? Para! É só elegância pura. Gente, só um adendo aqui, rapidinho, porque eu estou entre duas ex-globais, então, eu vou ficar meio prejudicado aqui, tá? Na compostura, tal, no ziriguidum. Mas você é tão bonito que não precisa, entendeu? Ah, entendi, entendi. Então, assim, não tem, assim, a mulher deve estar aqui olhando. Meu Deus, que maravilha que a Bianca tem. Ô, Pri, você se especializou em marketing agora também, né? Para poder fazer esse trabalho como criadora de conteúdo. Sim, na verdade, assim, enquanto eu trabalhava na TV, eu já fui fazendo alguns cursos livres, porque eu sempre me interessei, sempre estava ali, né, no Instagram, no Facebook, quando dava tempo. E aí, foi atrás. Achei que era o momento de já começar a pesquisar e me especializar. Fiz vários cursos livres e aí, finalmente, entrei no MBA para pegar essa especialização mesmo e aprofundar no assunto. E realmente faz toda a diferença, como em qualquer outra área, ter uma especialização, né? Bom, por que a gente decidiu falar sobre rede social? Falar sobre a comunicação? E aqui eu quero deixar muito claro, a comunicação em rede social, e quando a gente fala dessa amplitude do que é a comunicação em si, é não só desse poder de expressão verbal que a gente usa através de vídeos e lives, mas também esse posicionamento não verbal, né? Através da escrita, através da imagem que eu posto, da foto, em como eu me posiciono. Então, esse macro da comunicação, e que isso tem a ver com a oratória? Tem a ver com o que a gente já sabe da oratória e esse posicionamento de linguagem não verbal e verbal, e é por isso que a gente faz essa casadinha. Eu vou aproveitar, Pri, começar com uma pergunta para você, sobre essa conciliação. Por quê? Porque eu também já trabalhei como jornalista, na época, até o tempo que eu trabalhei lá, era proibido o jornalista de televisão, principalmente, se posicionar em rede social ou gerar conteúdo na rede social, a gente não podia fazer isso. De uns tempos para cá, isso tem mudado, né? Mas, ainda assim, existe uma grande quebra, porque o jornalismo tem uma coisa meio austera, essa coisa da imparcialidade, que é uma ilusão, né? Não existe essa coisa de o que é imparcial, passar por pessoas e ser imparcial é bizarro, mas essa coisa da imparcialidade, enfim. E aí, por outro lado, a rede social, que pede um posicionamento cada vez mais pessoal, ou seja, cada vez menos imparcial. Como é que você conciliou isso nesse período em que você levou as duas coisas ao mesmo tempo? Então, geralmente, as pessoas chegavam até a minha rede social por me verem na TV. Mas aí, quando elas vinham para a rede social, elas não queriam ver a mesma pessoa que estava na TV, porque a da TV elas já conheciam. Então, o que eu comecei a perceber? que quando eu publicava alguma curiosidade sobre a minha vida ou alguma opinião sobre algum assunto, isso rendia muito mais, porque ali estava a Priscila, pessoa física, não a jornalista. Só que, como a Bianca disse, é muito difícil, porque na TV nós não podemos fazer publicidade, mesmo que, ah, eu não estou ganhando nada, né? De uma empresa enorme, inclusive. Mas eu quero falar para a pessoa, olha, gente, esse produto resolveu o meu problema, não poderia fazer isso. E também não poderia expressar muita opinião. Por exemplo, política é um assunto que é totalmente barrado. Não barrado expressamente, mas é um assunto muito delicado, porque gera ali um conflito, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo. Então, era uma coisa que eu evitava muito. Então, eu deixava mais, assim, a rede social para amenidades. Então, agora, ah, eu estou de folga, então... Lifestyle, né? É, lifestyle puro, assim. Vou fazer café da manhã agora, porque durante a semana eu não tomei café. E o povo ama isso, hein? O povo ama, o povo quer saber da vida da gente. Na verdade, é só o que eles querem saber, né? Exatamente. Eu até vou pegar esse... É só isso que eles querem saber, porque, Pedro, hoje você está à frente da O Quem Fala Digital, juntamente com a nossa outra sócia, Fernanda, e é uma agência de marketing digital, que a gente tem dentro do grupo O Quem Fala, a gente também tem uma agência de marketing digital. O que você tem como ponto de partida, como orientação fundamental para os clientes, por exemplo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. porque tem muita gente que nos assiste aqui, que está nos ouvindo, e que quer ir para a rede social, ou já está na rede social, né? E quer mudar de patamar, quer ser mais estratégico, ou quer ir para a rede social, está pensando, está ainda naquele processo de destrave, ou já está fazendo um bom trabalho, e quer ganhar um alcance, uma amplitude maior. Na tua opinião, ponto de partida, qual é a orientação básica? Vai começar? Puxa por aqui. Tá, vamos lembrar que os nossos clientes, geralmente eles usam a rede social para uma vocação mais comercial. Então, ou são prestadores de serviço, são profissionais autônomos, ou até mesmo tem uma empresa, normalmente pequenas empresas. E o que a gente sempre fala, né? Antes de ir para a rede social, uma coisa muito importante, e aí eu faço o paralelo com a oratória, é a questão de estudar o público, né? A diferença de você gerar conteúdo por gerar. E a mesma coisa, eu lembro que você comentou nos programas atrás, que é o falador e o orador. A diferença é que um vai falar estrategicamente pensando no público. Então, quando a pessoa vai para a rede social, ela precisa fazer um mapeamento desse público, ela precisa entender do que esse público gosta, como é que eu vou gerar conexão, que identidade eu vou usar como porta-voz, quais são as características que eu vou apresentar, como é que eu vou me relacionar com essa pessoa. Então, a primeira coisa que a gente faz quando vai iniciar um trabalho com o cliente é analisar o público dele, entender para quem ele quer vender, e a partir disso, modular o tom de voz que ele vai utilizar, tudo isso. Exatamente a mesma estratégia da oratória. Que é o que você comentou, a gente reforça muito essa ideia, o que diferencia um falador de um orador é que o orador está estrategicamente pensando no público dele, que é o que o marketing faz. E aí, Pri, pegando até essa ponte da questão do público, uma coisa que é pensar em geração de conteúdo quando estava na TV e hoje para a rede social, existe essa diferença, porque o público de TV é um público mais misto, mais amplo. A rede social tem uma outra característica, você percebe essa diferença? Eu vejo muita diferença, antes eu percebia que algumas pessoas me acompanhavam até para saber o assunto do dia, porque talvez não conseguia assistir a TV, mas hoje não, hoje elas querem saber o que eu estou fazendo. Então, eu saí da TV, por exemplo, nossa, minha caixinha lá do inbox, para onde você vai, o que você vai fazer, e aí, sempre que eu publico alguma novidade, publiquei a foto da Oca em Fala, nossa, que legal, agora então você está com a Bianca, está lá na Oca em Fala. Então, as pessoas estão realmente interessadas em saber o que eu estou fazendo da vida mesmo, da vida pessoal mesmo, e também saber a minha opinião sobre os assuntos mais relevantes que estão em pauta, porque já associam, né? Ela é jornalista, então ela deve ter uma opinião sobre isso, mais crítica. Na opinião de vocês, esse ponto de o que a rede social cria, de diferente, o que você acha, Pedro, que é mais específico no ponto de posicionamento, comunicação? Ah, vai para a rede social, na rede social tem uma característica, e aí vamos falar dessa comunicação de poder de expressão mesmo, de ser uma pessoa que tem uma voz. Na tua opinião, como que a rede social direciona a gente nesse sentido? Inclusive, eu vejo você falando muito isso, que a rede social deu um palco para muita gente, né? E justamente, você pode ter uma característica muito única, e aí fazendo um paralelo com o que a Pri falou, que as pessoas querem saber o que ela está fazendo. Você, com a sua característica única, você pode ser a pessoa mais peculiar possível, você vai encontrar um grupo de pessoas que vai querer te seguir, vai querer saber o que você está fazendo, porque ele vai se conectar com você. Então, hoje a rede social deu voz para muita gente, pessoas que nunca imaginaram, ter um lugar para se expressar, expressar suas opiniões. Isso é muito bom para um lado, e obviamente também tem lado negativo, que a gente sabe. Exatamente. E tem acontecido recentemente, mas, vendo pelo lado positivo, é isso. Deu voz para todo mundo. Pri, na sua opinião, essa questão do posicionamento, até um ponto, você falou da questão do público, a gente percebe, muitas vezes a gente cria uma estratégia para falar com o público, mas esse público, às vezes, até vai mudando também, e a gente precisa estar aberto a essa versatilidade, de também mudar a nossa comunicação, esse posicionamento. É uma coisa bastante dinâmica, né, a rede social. E é engraçado isso, porque assim, logo que eu me desvinculei da TV, eu tinha um pensamento, preconceituoso, inclusive, que eu pensava assim, nossa, mas eu vou postar aqui, eu fazendo o meu omelete, com tapioca, e aí, o que que isso tem de importante? Porque eu tinha aquela ideia de que o importante, tinha que ser uma notícia, uma informação macro. Uma tese de doutorado. Exatamente. E aí, eu fui descobrindo que não. Ah, as pessoas querem saber, é, o meu lado profissional, elas querem. Mas, poxa, quem tá querendo comer um ovo diferente, pra quem tá querendo uma receita diferente de ovo, o meu ovo com tapioca e queijo, crostinha de queijo, gente, uma delícia. Nossa senhora. Vai ser importante também, essa pessoa vai consumir esse conteúdo. Então, é um conteúdo relevante. E eu vejo muito isso, as pessoas me falam às vezes, ah, mas eu não vou gravar story, eu não vou fazer nada, porque eu não tenho o que falar. Sempre vai ter, como o Pedro disse, alguém querendo ouvir o que você tem pra falar. É. Até do ponto de vista da distração, porque, o que muita gente se esquece, é que a rede social, ela é uma rede de relacionamento. E que a grande, massiva maioria das pessoas, está ali para se distrair. E aí, ver o omelete com crostinha de queijo, faz todo sentido. É por isso que as pessoas, inclusive a questão da curiosidade, os famosos, os traseirinhos bastidores, a coisa do, né, somos, é, gente como a gente, e tudo isso, cria aproximação. Gente gosta de gente, na rede social não é diferente. Agora, Pedro, existe mudança, né, cada rede social tem uma vocação. E também mudança de estratégia, né? Exato. É, igual você comentou, né, rede social é pra se relacionar. Então, você tem ali seu espacinho, no feed do Facebook da pessoa, é, é uma coisa super volátil, né, você faz um conteúdo, a pessoa vai consumir naquele dia, naquele, naquele horário, e logo em seguida vai esquecer daquele conteúdo. Então, é, tem que tomar cuidado pra não gerar um conteúdo errado pra rede social errada. Então, vamos pensar que Facebook, Instagram, TikTok, são conteúdos mais rápidos, não adianta você gastar uma energia massiva, fazer igual uma tese de doutorado, sendo que a pessoa não tá ali pra isso, não tá ali pra consumir esse tipo de conteúdo. Então, a gente tem que, não pode gastar essa energia toda numa coisa que vai ser perene, que não vai ser perene. E aí, tem outras redes sociais que tem essa vocação mais educativa, vamos pegar, sei lá, YouTube, que as pessoas estão preparadas, vão pra lá pra consumir um conteúdo maior. Conteúdo de 10, 15, 20 minutos, vídeos de uma hora. Então, tem que balizar, e cada rede social tem sua vocação. E lembrando que, essas redes sociais, principalmente, né, que você comentou sobre relacionamento, as pessoas se esquecem disso, elas vão, ficam tentando vender a todo momento. Ah, tudo bem, tem lojas de roupa que... Que é vitrine. É, uma vitrine. O Instagram faz sentido, por exemplo, pra uma vitrine, né? Mas você, como pessoa, de repente, um prestador de serviço, não vai ficar tentando vender a todo momento. Você tem que tentar gerar conexão de alguma forma. É, só ver o que grandes marcas estão fazendo, por exemplo, né, elas, estão tentando cada vez mais personificar a marca pra você se conectar com ela de alguma forma. Não estão tentando te vender a todo momento. Então, sempre lembrar disso. É, obviamente, a gente vai vender em certos casos, em alguns momentos, mas não é o foco da rede social. Uma coisa que aconteceu com a gente, até aqui na O Quem Fala, é, a gente, por muito tempo, investia uma super energia no Instagram, né, pra tentar vender os nossos treinamentos, os cursos e tal. Só que, é, a gente negligenciou ou não dava tanta importância pro YouTube. E a gente gerava conteúdo aqui pro YouTube, meio que, ah, põe lá. Ficava mirado no Instagram, e aí ficava lá, botando vídeo grande no Instagram, que não tinha engajamento nenhum, porque as pessoas não querem ficar vendo vídeo de 15 minutos no Instagram. É, exatamente, o GTV, por exemplo. O GTV, exato. Que agora nem, né, caiu. Mas, e aí começamos a colocar esses vídeos maiores aqui no YouTube, e começou a pegar. Por quê? Porque aí, a gente tem a oportunidade de dizer que a gente sabe falar sobre esse assunto, e que a gente tem capacidade para te ensinar, ou te treinar, ou por aí vai. E aí fez mais sentido também. E não só isso, né, a gente tá levando um conteúdo mais educativo, né, a gente tem essa vocação, é, é, somos uma escola, então, a gente vai produzir um conteúdo mais educativo, e Instagram e Facebook, que são redes que a gente não tem muito engajamento, justamente porque elas não estão lá para receber isso. Então, YouTube faz muito mais sentido para a gente. E nesse sentido, Pri, eu queria falar um pouquinho sobre essa coisa da influência, que hoje você desenvolve um trabalho como criadora de conteúdo digital, e exerce influência digital, que é, né, a consequência da criação de conteúdo. Como que você tem trabalhado com isso? Porque eu sei que a gente sai, nós saímos da TV com preconceito, nós saímos com a síndrome da blogueirinha, né, eu acho que você deve ter passado por isso também, e eu passei muito, eu tinha muito preconceito, é, eu, era a pessoa que julgava as outras pessoas que se expunham na rede social, e hoje estamos aí, né, amor? Estamos aqui, trabalhando, sendo youtuber, sendo youtuber, sendo blogueira. Mas até pegando essa, essa questão, ainda fazendo um paralelo com o palco, palco virtual, então deu voz pra muita gente, tem muita gente gerando conteúdo na rede social, tem conteúdo de tudo que você imaginar na rede social. Como é que você pensa nessa questão da performance controversa que a gente fala? Porque acabou que a gente tem uma preocupação em gerar um conteúdo, agregar certo valor, mas também tem coisa do arco da velha. E como é que você olha pra essa questão da influência, e também desse mito do blogueiro, criou-se também uma ilusão de um glamour, e uma vida perfeita, e por aí vai, que a rede social vende, e que acaba frustrando muita gente. Queria que você fizesse uma análise sobre esse paralelo. de quem se frustra, né? Porque tem esse ideal da vida perfeita da rede social, e ao mesmo tempo do poder do influenciador, ou do papel do influenciador, pra gerar algo de qualidade, que de fato agregue algum valor pras pessoas. Olha, essa síndrome, eu já me libertei, graças a Deus. Pelo amor de Deus, gente, para com isso. E a gente tá aqui, inclusive, eu queria deixar o recado, já pra exorcizar todo mundo dessa síndrome. Por quê? Hoje eu vejo a rede social como uma vitrine mesmo. Imagine, antigamente, a pessoa tinha que ter uma empresa, um ganho muito grande pra anunciar o produto dela. Pra colocar no ar, pra veicular ali. Fazer publicidade. Na propaganda ali, no comercial do jornal, por exemplo. É um valor altíssimo. que é bem investido, se você tem pra investir. Só que quem tá começando, o Brasil é um país de empreendedores. As pessoas não têm esse caixa pra investir. E na rede social, você consegue fazer isso de maneira gratuita e muito bem feita, se você tiver um direcionamento e seguir aí alguns parâmetros. Uma estratégia, né? Uma estratégia, né? De comunicação. Então, eu rompi essa barreira por esse lado. Outra coisa que eu acho que é importante é a pessoa levar em conta aquilo que eu falei do omelete. Sempre vai ter alguém que tá procurando por aquilo que você tá falando ou que tá precisando ouvir. Nem que seja uma reflexão. Oi, gente. Bom dia. Olha, você já parou pra pensar que a gente reclama tanto, mas que a gente também tem motivo pra agradecer? Pra você, isso pode ser básico. Mas pra alguém que tá passando por um momento difícil, já é uma motivação, um incentivo. Então, eu acho que tem que enxergar por esse lado. eu acho que essa síndrome também vem muito de pessoas próximas dizerem isso pra gente. Ah, então agora... Ah, tem bastante. Você vai virar blogueira. Então, fica também o alerta pra quem não quer produzir conteúdo, mas que não faça isso com as pessoas próximas. Não desmotive, né? Não desmotive também. E aí, vem carregado, né? De preconceito. Julgamento. Julgamento. É, mas muitas vezes também a pessoa que fala isso diz mais sobre ela do que a pessoa que tá fazendo, né? Ah, sim. É o recalque! Tem aí também, tem essa questão do recalque, né? Agora, em relação ao glamour que você falou, eu acho que a gente não passou por isso porque a gente já vem de uma realidade que as pessoas achavam que era muito glamourosa. É, E não é, gente. Acho que o nosso foi o contrário, né? Porque quando a gente trabalha em televisão, todo mundo acha que a gente desce de helicóptero na casa da gente. Mal sabem! E aí, quando a gente vai pra rede social, a gente mostra, filha, a realidade é um pouco mais dura, mas bem mais. Então, na rede social a gente acaba mostrando. Eu tenho como posicionamento na minha rede social de mostrar a verdade como ela é. Então, na minha rede social eu não glamourizo nada e a minha vida é zero glamour, não tenho nenhum glamour pra mostrar, pra começar. Então, acabo me permitindo mostrar a realidade do jeito que ela é e me posicionar sem idealizações. O que é maravilhoso, Bima, só pra complementar, eu acho engraçado também essa questão das pessoas glamourizarem, né? Esse trabalho, porque é um trabalho pra muita gente. Inclusive, esses dias eu fiz um roteiro turístico aqui na região, uma viagem, e aí eu fiz vários vídeos. E deixa eu ver o comentário na minha caixinha falando, nossa, mas como você tá chique. Ai, porque você passou um fim de semana descansando. Não, gente, eu não passei. Eu tava trabalhando. E as pessoas acham que não. Ah, mas você tava tomando vinho, você tava comendo de graça, né? Porque a galera tem essa ideia também. Tudo bem, mas eu tava gerando conteúdo. Eu passei dias editando os vídeos, a mesma coisa, blogueira de moda. Nossa, marcas famosas, tudo bem, mas ela tá lá trabalhando, fica horas em pé, enfim, tudo tem um lado... Tem. Exato. Fora o planejamento, né? Você tem, sei lá, anos de expertise que você colocou nisso, né? Então, não é tão simples assim, né? Não é algo que acontece da noite pro dia também. Acho que nessa democratização da voz, que eu acho maravilhoso, eu sempre sou a pessoa da bandeira que é melhor que tenhamos a oportunidade do que ainda a gente se manter no que era, naquela coisa que era só meia dúzia de pessoas da sociedade que podiam ter voz. Isso democratizou. Sim, tem muita gente boa que apareceu que não teria chance de aparecer se não fosse a rede social. Sim, tem muita porcariada por aí. Pra caramba, não tem? Mas esses charlatones, eles não se sustentam, né? Pode ver. Ou até se sustentam, mas assim, enfim, tem gente pra tudo. Mas tem a questão também de construir essa marca. Como é que você fez isso quando você pensou, bom, vou gerar conteúdo, vou começar a trabalhar aqui como criadora de conteúdo digital. Como é que você pensou em construir essa marca? Até a gente tava falando aqui nos bastidores. Eu e o Pri, nós viemos do sítio, tá? Assim, eu acho real, oficial. Nós somos cidade pequenininha, né? Nossos pais, seu pai ainda é, meu pai foi sitiante por muitos anos, então a gente era aquelas crianças que ganhava cavalo pangaré, porque o pai aposentava. E aí a gente ganhava de aniversário. É verdade, eu não sei você, mas o meu pai aposentava cavalo velho, que tinha lá na Lida, que eles chamavam, e era o que ele dava de aniversário pra gente. Dos meninos andar. Dos meninos andar. É, era o cavalo dos meninos andar. Exatamente. E aí a gente vem, aí vai trabalhar na televisão, aí vai pra rede social, aí começa a empreender e por aí vai. Você vai passando por uma construção de uma marca sua e vai mudando muita coisa. Como é que você fez isso no seu posicionamento? Olha, por muito tempo, muito tempo assim, né? Acabei de sair da TV, mas eu tava muito bitolada nessa questão do nicho, né? Que tem que ter um nicho. E eu acho muito importante ter um nicho pra quem vai trabalhar com um assunto específico. Por exemplo, ah, eu tenho uma escola de oratória. Então, o meu nicho é falar de comunicação, é dar dicas, enfim, gerar um conteúdo de valor. Mas pra uma pessoa que é comunicadora, como eu sou uma comunicadora, então, eu entendi que no meu Instagram, cabe eu falar que eu sou treinadora da O A Quem Fala, cabe eu falar que eu já trabalhei em TV, cabe eu falar que o meu marido tem uma padaria. Então, assim, é um misto mesmo de coisas e isso também agrega valor pra quem me segue. Essa questão de vir do sítio, eu sempre deixei claro isso. Então, esses dias uma amiga falou, Pri, é muito engraçado porque você vai do luxo, do salto, do vinho, não sei o quê, a butina ali, suja de terra. Alimentando um porco. Exato, mas é isso. E assim, a minha vida é isso. Então, não tem como ser diferente, né? Eu não tô ali fingindo ser alguma coisa. E assim, a gente percebe que tem gente que meio que esconde ou não mostra. Tem, tem bastante gente que esconde. Alguns fatores, né? Da vida mesmo. Não sei se por achar, por sentir vergonha da história e tudo mais. Eu não tenho vergonha nenhuma, eu acho que tudo isso faz parte da construção. Eu tenho muito orgulho de tudo. E eu acho que isso agrega valor. Então, às vezes as pessoas ficam tão preocupadas. Ai, mas eu vou falar, né? Que eu não sei. Tem uma origem humilde. É que também tem muita essa coisa de ou ser uma coisa ou ser outra na vida. Meu Deus do céu. As pessoas têm muita essa necessidade. Ou é uma pessoa isso, ou é uma pessoa aquilo. A coisa do rótulo também é uma grande necessidade social. E aí, a gente meio que tem que ficar se encaixando nessas caixinhas. Não, eu sou um monte de coisa. Todo mundo quer estar certo a todo momento. Ninguém pode errar. Ninguém nunca fiz uma escolha ruim na vida. Não, gente. Tudo bem. Todo mundo... Isso tem uma força gigantesca, porque muita gente passou por situações parecidas da sua e vai gerar cada vez mais conexão. Então, isso é muito usado no storytelling, inclusive. E você falando de julgamento, eu lembrei de uma questão que eu tenho batido na tecla, às vezes, nos meus stories, principalmente. Eu acho muito importante a pessoa se aceitar com todas as características que ela tem, ela ser feliz como ela é. Só que eu acho que quando a gente coloca isso como uma premissa de que você tem cabelo escuro e você tem que ter cabelo escuro pra sempre, porque senão você não se ama. Ai, é. Perdeu a identidade. Isso também é um julgamento. Também é colocar a pessoa numa caixa. Se ela quer ter cabelo rosa, loiro, azul, o problema é dela. Ela tá se sentindo bem daquele jeito. Então, eu acho que tem que tomar cuidado também porque agora tá cheio de juiz, né? É. É o fórum popular que antigamente o povo decapitava em praça pública, agora faz a decapitação em praça digital, que é o que acontece na rede social. Mas você pegou num ponto que eu quero aproveitar o gancho aqui, Priscila, que é essa questão de se aceitar. muitos dos bloqueios de quem precisa ir pra rede social e aí eu falo a palavra precisa porque sim tem que se vender de alguma maneira porque tem um negócio ou é porta-voz de alguma coisa ou quer começar uma nova profissão porque a internet sim deu pra gente possibilidade de ter outras profissões, profissões diferentes. e tem essa trava de se expor, essa trava de gravar um vídeo, essa trava de gerar um conteúdo, falar alguma coisa na rede social. Isso dá pra gente melhorar, né, Priscila? Ah, dá. O que você tá preparando pra gente? Nos conte, nos conte. Dá pra melhorar muito, inclusive. Estou preparando nada mais, nada menos que um curso. Aê! Você acha que... a gente não dá ponto sem nó, imagina! Vai ter treinamento disso, né, Pris? Treinamento, inclusive do zero ao milhão. Ah, gente, sabe? É isso. É, tem essa coisa de vender, né? Vender o sucesso. Não, nós vamos ajudar você a falar em público na rede social e gerar conteúdo. Agora, se você vai ganhar um milhão, você que lute. Se esforce pra isso, né, Priscila? É possível? É possível, mas você tem que trabalhar pra isso. A gente tá trabalhando isso, inclusive, pra trazer no curso. Essa questão da aceitação que você falou, muita gente acha que é muito... É técnica, né? Então, eu vou lá na Bianca, eu vou falar, Bianca, me passa aqui o seu roteiro. É. Com dez itens que eu vou ter que fazer. E aí, eu vou ligar a câmera amanhã e eu vou falar. Pelo amor de Deus, né? Nós sabemos que não é bem assim. A gente vem de uma escola que exigiu aí técnica, anos de prática. Eu não falo igual a você, você não fala igual a mim, o Pedro fala diferente também. E cada um vai ser diferente naquilo que faz e que sabe falar. O importante é encontrar maneiras de expressar, de pôr pra fora aquilo que você domina, porque muita gente é muito bom no que faz, só que na hora de falar não consegue, trava, fica com a mão suada. Tem vários sintomas. Sim. E não se permite, né? Porque acaba bloqueando e não vai pra frente. Sim. E o grande vilão disso tudo, eu acho que é o medo de errar. As pessoas têm muito medo de errar. E se eu esquecer alguma palavra e aí a pessoa tenta decorar e aí eu tô dando spoiler aqui, gente. Mas decorar não é o caminho. Mesmo que você vá falar de um tema novo, que é novo até pra você, estude o tema então, mas não decore, né? Então, esse curso ele vem pra mostrar pras pessoas que é possível ter uma boa oratória nas redes sociais, melhorar a maneira de conversar com o seu público, a maneira até de chegar até o público, porque às vezes as pessoas não conseguem, né? Tem uma linguagem tão técnica, tão distante das pessoas que precisam daquele serviço, mas não entendem o que a pessoa tá falando. Sim, exatamente. Porque não fizeram o primeiro passo lá atrás, né? Que é entender pra quem ele tá falando. E, né, também falando do curso, como gerar esse conteúdo de qualidade, né? Não só como se portar na frente das câmeras, mas também aprender a gerar conteúdo de valor. Isso é importante. E eu até falei pouco de estar na frente das câmeras, porque esse é o último passo, eu acho. Eu acredito que... A etapa preparatória, né? Nossa, vem muito antes fazer um roteiro, estudar o tema que você vai falar, se preparar psicologicamente, principalmente, né? Se olhar no espelho e falar, você consegue, vamos lá, fazer os exercícios de preparação. Tudo isso na universidade é quem fala, né, Priscila? Na agulha. Você vai dar esse passo a passo aí. Saindo do forno, então, treinamento novo com a Priscila Mota, que a gente vai trazer pra ajudar você a destravar e gerar conteúdo na rede social, usar esse palco pra se vender, usar esse palco pra comunicar, usar esse palco pra gerar um conteúdo e conquistar e influenciar o seu público. Eu estou bastante ansiosa com esse treinamento, porque já existe na universidade a quem fala, agora vem um treinamento atualizado, mais robusto, com quem entende do assunto, né, Priscila? E aí, a gente vai pensar também nessa questão estratégica, por exemplo, que muita gente vai fazer o seu treinamento, vem pra universidade, vai se preparar através de um treinamento desse, que é porque quer monetizar, quer gerar valor comercial com esse tipo de comunicação. E aí, Pedro, a pergunta que não quer calar, você que cuida das estratégias comerciais, do marketing das empresas do Alkinfala, ainda tem espaço pra se fazer na internet? Aí eu queria que você fosse bem realista com as pessoas. Sincerão. Sincerão. Sim, tem espaço, sempre tem espaço pra crescer, só que assim, o sarrafo hoje é muito mais alto do que era 5, 10 anos atrás. Então, quem começou lá atrás tá muito na frente hoje, e quem começar hoje vai estar muito à frente de quem começar daqui dois anos. Então, comece agora, tá? E tem que ter uma coisa em mente, que é produzir algo de qualidade. de hoje, a concorrência é muito grande, né? Tem informação de qualidade em todos os lados, programas, formatos diferentes surgindo a todo momento. Então, a gente tem que, se for pra entrar em campo, vai colocar o time em campo, produz algo de qualidade, pense, vai demandar tempo, vai demandar dinheiro, então, faça algo de qualidade, porque senão você vai fazer, não vai ter o resultado que você espera e vai se frustrar. então, tem que ter muito claro isso. E tem que ter pé no chão também, porque a gente percebe muito e a gente vive essa situação, inclusive, na nossa agência de marketing digital, que é a gente chegando com, eu não, eu quero me envolver o mínimo, eu quero investir o mínimo e eu quero o máximo em resultado. Isso é o mais comum, é o mais comum de marcas, empresas e pessoas que chegam e querem entrar na rede social e não se propõem a estar lá pra valer. E aí, existe essa diferença entre ou você tem muito dinheiro ou você tem muito tempo, né? Exato. Se você tiver muito dinheiro, ajuda muito. Mas você ainda vai precisar de tempo, porque você vai ter que colocar a sua cara, vai ter que, pelo menos, aprovar o conteúdo, vai ter que ter um relacionamento estreito com quem está gerando esse conteúdo pra você. Então, você vai ter que demandar tempo nisso, isso vai te demandar tempo. E assim, ah, vamos ficar naquela história, né? Ah, mas se eu começar a fazer só no orgânico aqui, eu consigo? Olha, você consegue. Vai demorar muito mais tempo do que se você investisse um pouquinho todo mês. Então, assim, você para ali, ó, vamos colocar 10 reais por dia, 5 reais por dia. Ah, não consigo 5 reais por dia, então menos ainda, mas invista todo mês pra você acelerar seu resultado. É, tem um monte de gente que não te conhece e só produzindo conteúdo orgânico, essas pessoas vão demorar muito tempo pra chegar até você. Então, o fato de colocar dinheiro, né, patrocinar, impulsionar, cada um chama de um jeito, colocar dinheiro na rede social vai ajudar a entregar esse conteúdo pra mais gente, vai fazer mais pessoas te encontrarem. e aí também gostaria de fazer um adendo aqui à questão do YouTube. É, essa rede nova aí de vídeos curtos, também, ela e o YouTube são uma máquina, são duas máquinas de entregarem o seu conteúdo pra pessoas que não te conhecem. Então, são as que têm uma oportunidade de crescer mais rápido com o conteúdo orgânico. Diferentemente de Facebook e Instagram que hoje entregam muito pouco pra quem não te conhece. Então, tá aí uma dica também pra quem quiser começar agora. É, a Instagram e Facebook, eles têm um algoritmo, a entrega, ela é bem diferente do YouTube, enfim, e da outra rede social de vídeo. Agora, tem uma questão também que é a questão do seguidor, que é uma encanação, o povo é doido do seguidor, pelo amor de Deus, eu preciso ter seguidor, os clientes fazem muito isso, mas eu não tenho seguidor, tá? Eu não tenho seguidor. Tá, mas tem gente que tá indo... Não tem, mas e o seguidor? E aí eu quero perguntar isso pra vocês, porque tem gente que gasta dinheiro, em vez de fazer uma estratégia bem planejada, vai lá e compra seguidor. Adianta, Pedro? Comprar seguidor? Não, né? Obviamente que não, na verdade, isso prejudica a sua conta. A gente fala da métrica de vaidade, né? Ah, ter seguidores é uma coisa que vai só alimentar seu ego, mais nada. porque vai prejudicar a sua entrega orgânica, então, vamos supor que o Facebook e o Instagram entregam ali pra 5% da sua base. Então, quando você tiver muita gente, parte desse 5% vão ser pessoas que você comprou, então, são pessoas que não estão nem aí pro seu conteúdo. Então, é melhor ter mil seguidores que querem consumir o seu conteúdo do que 10 mil seguidores, sendo que 9 mil não querem consumir o seu conteúdo. Então, isso só prejudica o seu engajamento, prejudica a sua entrega e sua conversão também lá na frente. Mas vai massagiar o ego. Como é que você lida com isso, Priscila, a questão do número de seguidores? É possível ganhar dinheiro. Você, por exemplo, exerce uma micro-influência. Sim. Mas tem um número, não tem um número exorbitante de seguidores, mas os que tem estão lá. Firme e forte. eu não tenho nem 10 mil ainda, gente. Inclusive, se vocês quiserem me ajudar. Vamos lá seguir, pelo amor de Deus. O meu também não vai pra frente, é difícil. Daqui a pouco eu vou passar o meu arroba, mas não agora, né? Porque senão as pessoas vão sair, vão querer ir lá ver, na verdade. Gente, tem que ter autoestima aqui. Segura o povo aqui. Mas, eu percebo muito isso. Ah, mas eu vou anunciar, né? Com você, eu vou pagar um publi pra você. Mas você tem, pô, você tem 5 mil, 8 mil? Você não tem nem 10 mil seguidores? Mas, peraí, qual que é a taxa da tal da conversão? Todo mundo adora falar, né? Ah, eu quero converter em ganhos. Se eu fizer um story e 10 pessoas que assistiram o meu story forem lá e curtirem, nem precisa te seguir, mas curtirem algum conteúdo seu, eu entreguei pra alguém o seu conteúdo, né? E vale lembrar também, o Pedro vai poder dizer mais do que eu a respeito disso, mas quanto maior o seu número de seguidores, menor é a sua taxa, tende a ser menor de engajamento. Porque é muita gente pra entregar, né? Eu acho que o Pedro vai poder falar melhor. Então, de repente, se você é uma empresa mediana ou micro empresa, é melhor até você anunciar com uma pessoa que tem uma base de seguidores ali do seu convívio, do seu bairro, da sua cidade, do que com uma pessoa que é de São Paulo, que não mora na sua cidade, que não conhece, não usa o seu produto. Tem nada a ver com a tua marca. É. E aí vai receber ali o seu produto. Talvez a pessoa que vai usar o seu produto não é nem o seu público, porque não é a idade que você atinge, não é a necessidade que o seu público tem. Então, o seu público não segue aquela pessoa. Então, as pessoas têm que começar a analisar por esse lado e não só o número de seguidores. Até porque, se as pessoas forem pesquisar a fundo isso, muita gente não faz isso. Eu faço muito. A pessoa tem 40 mil seguidores. Então, deixa eu abrir uma foto dela e ver quantas curtidas ela tem. é verdade. Quantos comentários ela tem? Ela tem dois. É. Eu tenho 23, 30. Então, quem tem mais engajamento? Sim. Exatamente. É... Não, eu acredito que muita gente hoje está comprando seguidor, mas são pessoas desavisadas, né? Porque, imagina, você com bem menos seguidores tem um engajamento muito maior do que uma pessoa que tem um monte de seguidor. Então, não faz sentido nenhum para uma empresa querer investir, né? Sei lá, comprar um espaço num perfil de uma pessoa dessa porque não vai trazer retorno. E você ainda, né? Aquilo que a gente tinha conversado antes sobre as pessoas se identificarem com você. você gera ali uma conexão muito mais forte do que muita gente grande que, sei lá, que não está, como posso dizer, não tem a mesma tribo ali que você, né? Então, são coisas que precisam ser avaliadas, né? Então, quando a gente vai trabalhar, quando vai investir, a gente sempre pensa na entrega. tudo bem, no Facebook a gente usa algumas métricas, né? De quanto, sei lá, vou fazer um anúncio, Google e Facebook e a gente sempre pensa em para quantas pessoas eu vou conseguir entregar esse conteúdo sem investir tanto. Tá. A partir disso, isso está me gerando quanto de conversão? Então, muitas vezes vale mais a pena eu fazer um patrocinado, Fazer uma publi com você porque você vai me entregar uma conversão muito maior do que um anúncio, às vezes, em Facebook, Instagram porque você tem uma força muito maior que isso. Então, sei lá, são coisas a se pensar, né? São coisas que ainda são meio nebulosas, mas vindo cada vez mais pessoas igual a você que tem números que demonstram resultado é ficar cada vez mais fácil. As marcas já estão ligadas nisso também. Muitas marcas deixaram de anunciar com os grandes para anunciar com os micro influenciadores por conta do nível de engajamento. Agora, acredito que haja também, né? Tem as celebridades digitais e aí esses caras, assim, eu estou lançando a caneta que dá cambalhota. Amanhã esgotou. Então, tem essas pessoas que têm essa voz, que têm esse poder de conversão bizarro e que vende gelo para esquimó na rede social. Isso também acontece muito. mas você vai ver uma pessoa dessa, ela está num tempo de casa ali, ela já está há anos quando começou. Nutrindo esse público, essa tribo dela também. Ah, tem um milhão de seguidores, três milhões de seguidores e tem as celebridades televisivas, sei lá, o povo do BBB que entra com dois, a Juliette lá que entrou com não sei quantos, saiu com milhões de seguidores e aí são as celebridades de TV. Porque a menina foi lá, tinha um palco de exposição enorme, reality show no Brasil bomba e aí, lógico, o povo se identificou, vai todo mundo para a rede social dela e vira tribo dela lá. Isso também acontece. Agora, uma das questões que eu queria ver, pensar, essa questão da imagem em si, a gente, você já falou um pouco sobre isso, da preocupação de passar uma certa imagem, mas tem essa questão também da adequação visual, eu acredito, não só da marca em si e aí daquela a parte estética de uma rede social, a gente sabe que é uma coisa importante também, mas também do posicionamento visual através da estratégia e o objetivo do influenciador. Como é que você construiu isso na sua marca, Priscila, Mota, para a rede social e principalmente como é que você pensa essa parte da comunicação não verbal na sua rede social, Pri? Olha, a minha comunicação não verbal, ela meio que acompanhou todas as mudanças que eu fiz na minha carreira, então, eu saí de um nicho e fui e migrei para outro, o meu cabelo mudou, nunca tive franja, gente, estou me sentindo assim uma adolescente, né? É. E a cor do cabelo também mudou, porque assim, não foi de caso pensado, eu não pensei, agora eu estou em outra área, eu preciso mudar, só que foi algo que é um comportamento mesmo, né? Foi natural. Veio naturalmente, eu quero ser diferente, eu quero ser mais descolada, eu quero estar mais próxima das pessoas e mulher tem uma ligação muito forte com o cabelo, a gente sabe, quando tem uma fase importante, a gente quer mudar. Muda o cabelo. Para se sentir nova mesmo. E a roupa, a mesma coisa, então, roupa muito social, porque os ambientes pediam, agora não pedem mais, então agora posso usar mais camiseta, por exemplo, saio mais de tênis, então a parte de lookinhos, digamos assim, mudou bastante, e a parte de conteúdo acompanha, então os cenários também mudaram, porque agora eu posto muito mais fotos e vídeos relacionadas ao meu dia a dia, ao que eu estou fazendo, ao lifestyle, a lugares que eu vou que eu acho legal, um lugar legal, um preço legal, eu coloco, ou o preço não é tão legal assim, não é tão baixo, mas eu coloco também, eu mostro, tem essa transparência. Eu acho que quem está no Instagram ou no Facebook ou aqui no YouTube quer ver transparência de quem está falando, de quem está mostrando, porque se você não for verdadeiro, você não vai se sustentar por muito tempo. Exatamente, isso é uma coisa muito que a gente bate muito nessa tecla. você até pode tentar forçar uma barra ali, mas daqui a pouco vai parecer. É uma coisa que a gente conversou inclusive no nosso programa de marca pessoal, teve um programa que a gente fez, se você ainda não assistiu, vale a pena assistir o programa de marca pessoal com a Fabiana Souza, que aliás, quero agradecer, porque a Fabiana é a nossa produtora de imagem aqui no canal, ela que faz essa produção para a gente ficar bonito e agradecer também o apoio da Camila Afonso, porque a Camila Afonso, ela é a que patrocina os nossos lookinhos, então a gente se veste bonita assim, porque a Camila Afonso está nessa parceria com a gente. Para você que é de Sorocaba e região e que quer aproveitar, quer conhecer um pouco mais das peças, das roupas, da marca que a Camila trabalha, é arroba Camila underline Afonso com dois Fs, tá bom? Segue lá o Instagram da Camila, agradecer aí o apoio da Camila e só vou aproveitar para agradecer também a produção, nossa produção audiovisual que tem a ver com essa comunicação não verbal, Thiago Giovanni, nosso produtor audiovisual aqui do Walking Talk, essa galera que está ajudando a gente a pensar na comunicação visual do programa, porque a gente sabe que isso é muitíssimo importante também para a qualidade do conteúdo, né Pedro? Com certeza, e voltando rapidinho no que você tinha comentado, né, de vai soar, se você não for aquela pessoa de fato, vai soar esquisito, o ser humano, ele tem uma capacidade impressionante de notar quando alguma coisa está errada, então, você ser a pessoa mais verdadeira possível na rede social vai te ajudar muito, vai gerar muito mais conexão do que você tentar forçar algo que vai ficar realmente fora do lugar. Então, vamos cuidar dessa questão da imagem, vamos lembrar do público, se conectar, isso aí vai fazer todo mundo atingir muito resultado. E o mais importante, tem que ter consistência, tem que ter persistência na rede social, e tem que ter constância, não adianta. Bom, então para a gente rumar para o final dessa nossa conversa aqui, eu queria pedir uma dica para vocês, Priscila, uma pessoa que está aqui, quer gerar conteúdo, quem ouviu ou assistiu a este episódio do Walking Talk, que dica que você dá? Se especialize naquilo que você vai falar, vai abordar, domínio de conteúdo e também em como você vai fazer isso. E a gente pode te ajudar nisso com o curso aqui da Walking Fala, agora entrou a parte do Merchan. Do Merchan. Ah, meu amor. Mas é possível, eu escuto muita gente dizendo, ah, eu não levo jeito, não tem muito isso, é claro que tem pessoas que têm mais facilidade, rumam aí para o lado da comunicação, mas todo mundo pode desenvolver essa habilidade de falar bem, de conseguir olhar para o buraquinho da câmera, como a gente fala, e se expressar de uma maneira clara, tranquila, leve mesmo, para que quem está do outro lado consiga entender a mensagem que você está querendo passar. E para fechar, uma dica aí, só recapitulando, tenha um objetivo muito bem traçado antes de começar a produzir conteúdo, pense por que você está fazendo isso, encontre qual é o canal correto para isso, qual rede social você vai colocar a sua energia e tenha consistência, seja persistente na produção de conteúdo, o resultado não vai vir da noite para o dia, mas também não confunda com a insistência, muita gente, vamos usar esse trocadilho, não confunda a persistência com a insistência, porque se o conteúdo não está dando certo, mude, não tem problema mudar a forma, o formato, o tipo de conteúdo, então, tente coisas diferentes que alguma coisa vai trazer um resultado bacana e aí persista fazendo isso. Muito bem, e também pensar essa coisa da rede social, ah, está todo mundo na rede social, eu tenho que estar, pensar e refletir, acho que talvez uma última dica que eu possa contribuir aqui, se faz sentido para você, se faz sentido para o que você faz, para os seus objetivos, se faz, ocupe esse palco, se não faz, você não precisa ocupar, não é uma obrigação também, mas se faz, eu vou aproveitar e recapitular que temos Universidade É Quem Fala, se você vai para a Universidade É Quem Fala, você sai pronto de lá, meu amor, tem curso de oratória para você falar em vídeo, tem curso de rede social para você gerar seu conteúdo, tem treinamento de liderança, tem treinamento de marca pessoal para você, ali ó, afinar a sua marca pessoal para se expor, então sim, vai para a Universidade É Quem Fala, volta pronto, tá bom? Tem QR Code aqui, você pode apontar seu celular aqui e já consultar os nossos treinamentos, os nossos programas e destravar e começar a fazer isso a partir de agora. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês dois, esse bate-papo que a gente teve aqui hoje sobre marketing digital, sobre comunicação nas redes sociais, foi um prazer, agradecer a sua presença, tá? Ilustre! E que você veio para as câmeras, volte sempre, Pedro! Vou tentar, só a Bianca me chamar, se vocês curtiram a minha presença aí, deixa um like, deixa um comentário. Vamos montar um fã-clube do Pedro para ele voltar, tá? Deixa aí sua rede social então para o pessoal te conhecer, a rede social do Pedro tem a de aranha, tá? É bom porque é bom te força a gerar conteúdo. Estão preparados? Arroba Pedro S. Pinto. Isso! Pri, deixa a sua rede social para o pessoal te conhecer também e acompanhar um pouco do seu conteúdo. Bom, meu Instagram é Priscila.MotaA dois A's no final, Facebook Priscila Mota Jornalista e eu estou aqui no YouTube também como Priscila Mota. Muito bem! E para você que está nos ouvindo pelo Walking Talk podcast também continue seguindo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora, ativa o sininho que além do programa Walking Talk também tem os vídeos semanais que a gente traz com dicas e outros conteúdos. Muito obrigada! Obrigada pelo dia de hoje! Obrigada a vocês! Obrigado, gente! Fiquem bem, continuem arrasando nas redes sociais e a gente volta com novos episódios do Walking Talk a partir da semana que vem. Tchau, gente! Unde por outro! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri